Neste sábado, 20 de fevereiro no Cassino Hall Vai rolar! Pega a metralhadora A noite da vingadora Elas no mundo As que comandam vão lutar A festa que vai bombar na Zona Leste de Teresina Super prêmio pra gata que mandar bem na coreografia do hit da metralhadora Se liga na promoção Cerveja, whisky, campare, cuba e refri Você paga um e leva dois Os top de gays Júnior Luz e Léo Cartaccio Noite da vingadora Neste sábado, no Cassino Hall